Vídeo, só meus amigos podem assistir porque eu só vou mandar o link para vocês que estão assistindo Se inscreve no canal e dá like Voltei! Gente do nosso mundo, vocês, vocês sabem porque tem um tempão que eu não posto vídeo? Porque eu estou nesse lugarzinho do mundo Esse era meu tio, mas eu estou nesse lugar Vamos falar com a Vitória Oi, Júnior Oi, Júnior Oi, Júnior Não, não encoste Uau! Então, blog do Rafael só para os migões Ou vocês estão assistindo Um beijão e tchau! Blog do Rafael Uau!